Oi gente, voltando no Kátia Responde, hoje nós vamos falar em cima dos vídeos vermes e parasitas, um vídeo bastante assistido. E pra começo, eu gostaria de atender e ler a mensagem da Floss Carmele, que ela diz assim, olha que lindo, minha experiência com leite foi terrível, desde os meus primeiros anos de vida, tive problemas respiratórios, muita secreção nasal, dores de cabeça e cansaço físico. O pior é que os médicos nunca descobriram que eu tinha, e na adolescência, esse quadro se agravou, ficava de cama, às vezes me sentindo muito mal, principalmente quando eu ia pra praia, pois quando retornava das férias, voltava gripada e cheia de catarro. Há mais ou menos três meses, fui ao médico com a queixa de sinusite crônica e tive a grata surpresa de uma indicação de uma médica de retirar complementos de leite, a médica orientou. Passei a tomar também regularmente e por conta própria o ômega 3. Qual foi o resultado? Nunca mais fiquei engolindo catarro. Minha cabeça não doeu mais, meu nariz não ficou mais entupido, respiro normalmente. Nunca mais fiquei engolindo, não, nunca mais engolindo catarro foi replicar, né? A médica me explicou que o muco exagerado era produzido pelo leite e por isso a retirada, no meu caso, foi benéfica. Nunca conheci uma médica assim, só posso agradecer a Deus que me possibilitou conhecer essa mulher e depois a ela que ajuda as pessoas. Essa médica sou eu? Eu acho que sou. Então, a Flos Carmélio, é interessante, né? Porque eu falo o mal do leite desde 2007, foi meu primeiro artigo em revista, escrevendo, não para um artigo científico, mas para a mídia em geral. E por que que a médica, a cirurgia plástica, mas acima de tudo médica, começa a orientar isso? Porque a medicina chinesa, há mais de 5 mil anos, junto com a Inverda, há mais de 8 mil anos, ela cita isso, que a proteína do leite da vaca, não cita dessa forma, né, que eu estou falando, mas que o leite, ele umedece o pulmão, ele aumenta a secreção. Hoje nós sabemos explicar como é que esse evento acontece, mas sem dúvida nenhuma, o excesso de catarro, a sinusite, a roquidão, as gripes, quer dizer, o leite, sem dúvida nenhuma, leite, queijo, gústia, queijão, eles são frutos de um estímulo para essa mucosa, que é a mucosa do corpo, ela começa no nariz, nos seios e vai até o ânus. Então, quando inflama uma mucosa, por exemplo, do seio aqui maxilar, vai estar também, concomitantemente, inflamada a mucosa do intestino, do colo, né, a colite. É isso, gente, quando a gente entende o processo e quando você olha a causa, você não fica mais tratando os efeitos com vários outros remédios. E você se liberta, você se liberta de sensações que, segundos de prazer comendo um queijo, vão te proporcionar doenças e dores de cabeça incríveis. Vale a pena pensar e assistir os outros vídeos de leite, glúten prejudicial, leite prejudicial, e com saber, quanto mais você entende o porquê, mais você se mantém nessa linha de estilo de vida. Não é dieta, é estilo de vida, porque todos nós, sem exceção, possuímos problemas com leite e com glúten. E parabéns, Floss, por ter renunciado ao que te faz mal. Continuando as respostas para o vídeo de vermes e parasitas, gente, que é um vídeo bastante bem assistido. E eu queria deixar aqui, começar pela pergunta do Bruno Onil, da mensagem dele, que ele diz assim, Gente, a doutora, tendo, tem tal conhecimento ou não, sabemos que a expressão alimentar não é tão eficiente assim. Não são tão confiáveis, pois veja como é o pó de café e a massa de tomate, por exemplo. O que que acontece aqui, gente? É complicado e simples dizer que parar com leite e derivados, eu só deixo a manteiga, mas parar com leite, requeijão, iogurte, é complicado numa sociedade mundial, não é só para nós aqui. É complicado porque é um alimento muito gostoso ao paladar. Ele é tão gostoso que ele tem essa capacidade de viciar. Viciar é ter que aumentar a dose. Você começa com um pedacinho de queijo, depois você vai para o segundo, para o terceiro, quer dizer, isso é vício. Toda vez que você vicia, você tem que aumentar a dosagem. Nós não viciamos com banana, né? Você não começa com uma banana, depois você precisa de mais de duas, três, quatro, cinco e a coisa vai. Então essas são as diferenças. Os alimentos de Deus, da natureza, eles não viciam. Os alimentos que precisam te dar esse aporte de quanto mais eu aumento a minha quantidade para ter o mesmo prazer, isso é vício, seja os alimentos ou seja drogas e álcool por aí. Mas voltando ao nosso problema do leite, na minha experiência clínica como médica, eu tenho uma experiência e um estudo bastante grandioso em cima do problema do leite. Eu trouxe aqui, só para a gente começar a nossa discussão, porque se vocês colocarem no Google normal, no Google acadêmico, no PubMed, sobre os problemas que o leite acarreta à população, vocês vão ficar assustados com a quantidade. Mas eu gosto, basicamente, e trouxe aqui de maneira simples, três livros. Leite, Alimento ou Veneno? Foi embasado nesse livro que em 2007 eu escrevi o meu primeiro artigo em revista, de Robert Cohen. Esse Robert Cohen é um pesquisador, inclusive ele tem um, não sei se é dele ainda, que ele administra, mas é o site Not Milk, não leite, em inglês. E é um livro que deduz em tudo como é que é o lobby do leite, o lobby do financiamento, o interesse em cima do ovo, da carne de porco, ele é muito menor, muito mais pobre do que o lobby do leite. Então aqui ele diz muito sobre a problemática do leite e seus derivados, principalmente a nível dos Estados Unidos. É muito legal, é muita política. E leite, obtenção, expensão e qualidade, de Vânia Belotti, esse é um livro mais recente, de 2015. E aqui ela demonstra os tamanhos problemas que é manter um alimento, dito leite, de uma maneira limpa, sem os contaminantes, sem os problemas de infecção. O leite que ameaça as mulheres, de Rafael Nogier, ele fala sobre como é que os cânceres de mama são tão diferentes no mesmo país chamado Itália. Quer dizer, 2011, Harvard proíbe leite derivado da pirâmide alimentar, porque está mais do que provado que o leite como alimento é o primeiro causador de câncer de mama, de ovário e de próstata, pela presença do hormônio estrona. Mas não é essa a nossa discussão e esclarecimento, e nem é o vídeo sobre leite, nós estamos falando sobre parasitas. Então, falando um pouquinho sobre os selos de inspeção federal, eu, na minha profissão, eu estou com mais de 33 mil pacientes atendidos, e é essa a grata experiência que eu queria compartilhar com vocês todos. Sejam vocês que fazem veterinária, sejam vocês da indústria, eu não tenho nada contra o leite. A minha ética, a minha visão é sempre com a vida. Então, vocês fiscais, ou engenheiros, ou veterinários, vocês vão precisar da saúde de vocês, principalmente dessa saúde intestinal, onde o intestino é responsável por 80% da imunidade. É onde nós controlamos a nossa saúde emocional em primeiro lugar. Primeiro a gente sente, depois a gente entende o que a gente sente. Então, quando nós falamos sobre leite num vídeo, vermes e parasitas, é porque se vocês conhecessem o início de tudo, que é a vaca, que é a inseminação artificial na vaca, que é a coleta desse leite no úmero da vaca, se fosse uma mama de uma mulher muito limpa, a gente parte do princípio que nós somos limpos, nós seres humanos. Mas a vaca não, a vaca está ali, no seu pasto, seja num laticínio muito chique, seja o que for. Mas cada animal tem um sistema de proteção, como cada planta tem a sua proteção também contra os ataques. No caso dos animais, por exemplo, a vaca, ela apresenta no seu intestino os piores patógenos, os piores bactérias. E é isso que eu cito no vídeo. Se vocês puderem, é o meu tema de pós-graduação, que eu fiz com o Dr. Laí também, sobre a listéria monocitogênica. E quando você fala no pior patógeno, na pior bactéria que está presente no intestino da vaca de uma maneira natural e que resiste à paustorização, que resiste à geladeira por mais de 90 dias, tem qualidades psicófilas, quando você entende o que isso significa e você percebe que o final dessa cadeia é você doente, a rinite, a sinusite, a colite, a pneumonia, tudo bem, mas isso é só o indício de que tudo está piorando. Então, nós hoje falamos que comer uma carne, um frango, um peixe, tudo isso tem hormônio, tudo isso está contaminado. Sim, está, viver é um perigo ultimamente. Mas, pelo menos, quando eu vou comer um frango, um peixe, um ovo, o paladar te dá o tom. Ele fala assim, isso está podre ou não está podre. Se eu comer um peixe, um sashimi estragado, ou passado, levemente passado, eu cuspo na hora, gente. Diferente do queijo. O queijo, o requeijão, tudo que vem dentro do leite, eles são feitos para a gente gostar desse leite apodrecido. Então, o excremento mamário apodrecido da vaca, onde esse animal é o mais judiado de todas as cadeias. Se for pelo âmbito de, ai, coitado desse animal, então, o coitado desse animal, os ativistas que, ou as pessoas que defendem os animais, eles poderiam olhar com mais carinho para as vacas, que elas realmente são, além de assassinadas, elas são judiadas, mantidas grávidas por seis anos, que é o tempo máximo que elas duram. Então, quando a gente estuda, e principalmente quando você pega o paciente no seu pior estágio, você entende que nós não lutamos por uma causa. Ai, a gente luta pela causa do tomate, a causa do leite, a causa... Não. A minha luta, a minha visão nem é luta, né? É sempre uma instrução. Mas médico é muito mais incisivo. Tem que parar, tem que parar. Está com câncer, está com câncer. Está doente, está doente. Então, ou a gente muda e entende o porquê que está mudando e permanece na mudança, ou vocês vão cair doentes. A minha presença aqui com vocês não é para perder, falar baboseiras. Imagina, eu, no meu amor à minha profissão, jamais colocaria em risco isso tudo. Então, os livros, eles simplesmente resumem o que acontece de fato. É um problema mexer com leite? É um problema? É um problema só de você olhar a ordenha? Olhem com os olhos de microscopia eletrônica, coloquem, nem tudo aquilo que você não vê não existe. Existe. E quanto menor a visão, pior é o bicho. E é isso que a gente se compara sempre. Meus pacientes, eles possuem curas porque eles mudam. E a mudança começa pelo aprendizado, pela mudança mental. Se vamos cultivar o leite, se quer fazer o queijo, veja se você consegue fazer da forma mais estéreo possível. E como eu digo nas minhas outras e tantas palestras, o único leite e derivados que eu vi extremamente limpo foi no Japão, porque lá eles realmente esterilizavam o leite. Só que mudava o produto, não era mais a mesma coisa. Então existe a esterilização do leite? Existe. Mas não é o que nós estamos acostumados aqui, ou na Suíça, ou na Suécia, ou na Noruega. Não. Então é o legal é isso. Eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês estudem, mas que vocês estudem com essa mente aberta, com a visão de quem investiga e quem fiscaliza. Quando você fiscaliza, e eu conheço um dos, né, o presidente dos fiscais de investigação, do Centro de Inspeção Federal, eu sou meus pacientes, quando você olha e taxa de limpo aquele produto, você está olhando aquele produto, naquele momento e naquela amostragem. Você não está pensando no resto do processo, mexer com um produto alimentar, com uma secreção mamária, cheio de imunoglobulinas, é extremamente perecido, é extremamente contaminante, visto que ele já vem contaminado a nível de intestino. E, repito, listéria monocitogênica você não mata, nem com vários processos de aquecimento. Então, vale a pena revisar isso. É um carinho, e eu agradeço até os comentários ruins, e acredito, sim, que vocês sejam jovens, e vocês precisam ainda ter essa vivência, e vivência a nível de hospital, de quimioterapia, porque uma universidade como Harvard não proibiria a utilização de leite derivados na pirâmide, não existe mais nem pirâmide, né, hoje é prato alimentar, se isso não fosse pertinente. Só não é pertinente o falar pra todo mundo, porque o lobby do leite é muito grande, quer dizer, interesses, o meu interesse com você, não é no seu, na sua venda dos seus leites derivados, mas sim na sua saúde. Algo de mais valioso que existe na nossa vida, é a vida, é manter essa vida com saúde. E a saúde começa aqui, pelo que você tem no café da manhã, no almoço, e no seu jantar. Se eu posso escolher, se eu, na minha experiência, diz isso, se você tiver que retirar um alimento da sua cadeia alimentar, retire leite derivados, retire glúten, e álcool. Isso seria o top master, de saúde. Retirar leite, é retirar o alimento do verbo. Por isso que eu sempre digo, se você faz tudo pensando, tomar um remédio para verme, e no dia seguinte já está com sorvete de leite, não adianta. Então, reflitam, e novamente, obrigados a todos vocês, principalmente aqueles que criticam, porque a crítica, ela é muito bem-vinda, ela faz com que a gente faça vídeos assim, pequenos, mas que conteúdos ricos, que eu realmente não falaria nada, que eu não tivesse estudado, e muito. Obrigado.